Escreveu uma carta pra boa, menina Amor é um sida, um sabor Longe de boa, dor é grande Minha deseja é teneu perto de mim pra gente Que o coração descansa Que o carinho que vou merecer Dada por tudo que pode Uma minha santa que está lá longe Dada por tudo que pode Aquele carinho que vou merecer Dada por tudo que pode Uma minha santa que está lá longe Dada por tudo que pode Longe de boa, dor é grande Minha deseja é teneu perto de mim pra gente Que o coração descansa Escreveu uma carta pra boa, menina Pra contar minha saudade Sofrimento teu que tá passando Ficou sem grata pra mim Lembra mesmo cidade Amor é um sida, um sabor Longe de boa, dor é grande Minha deseja é teneu perto de mim pra gente Que o coração descansa Que o coração descansa Que o carinho que vou merecer Dada por tudo que pode Uma minha santa que está lá longe Oh, creda por tudo que pode Que o carinho que vou merecer Dada por tudo que pode Uma minha santa que está lá longe Oh, creda por tudo que pode Que o carinho que vou merecer Dada por tudo que pode Uma minha santa que está lá longe Dada por tudo que pode 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 Dada por tudo que pode